Qualificação para melhorar as chances no mercado de trabalho Até 29 de julho, a base comunitária do Calabá oferece cursos gratuitos Capacitação profissional em recepção de clínicas e auxiliar de farmácia A oportunidade de reforçar o currículo perto de casa Devido ao desemprego, fica mais complicado a gente ter uma condição de pagar um curso E tendo curso gratuito, fica melhor É uma porta aberta para todos que estão precisando voltar para o mercado de trabalho Com a procura, a base ampliou o número de vagas de 60 para 80 em cada curso A gente tem uma pasta de currículos de pessoas que entregam currículos na base Justamente buscando emprego Só que o que a gente percebe? Que o currículo está bem vago Então essas pessoas precisam se qualificar Com qualificação profissional as coisas se tornam mais fáceis As pessoas conseguem ingressar ao mercado, melhoram o seu currículo E tem mais atratividade para esse ingresso Facilitando assim o retorno deles ao mercado de trabalho Ou até aqueles que nunca trabalharam poder entrar a primeira vez ao mercado